E você mora aqui ou lá? Mora lá. Eu fui lá semana passada fazer show. Não consegue? O que aconteceu? Tinha duas festas. Toma pra puta que pariu, irmão. Vaza. Prefere as festas do que no meu show? Qual festa? Eu acho que eu fui. Não, não é brincadeira. Não, não é brincadeira. Obrigado. E você faz o que lá no Rio? Você é bancário. Entendi. Qual parte? Tem muitas partes no bancário. Gerente do caralho que você é gerente. É o carinho que fica tirando a senha pra nós. Pelo lado do toque ali e fala... Idoso? Não, aquilo. Muito obrigado. Chega na galera e fala... Não, eu sou gerente lá no banco. Qual o banco? Bradesco Praia. Não é não, não é não. Eu mudava pro Itaú na hora se eu chego lá e você. Personalité. Eu sou. Cartão black, o caralho. Sem limite. Legal. E como é que você descobriu que você era bom pra poder ligar pros outros e perguntar se quer comprar um pique? Essas coisas. Você ligar pros outros e perguntar e falar... Hum, tem uma linha de crédito aqui que é a tua cara. Quando é que você descobriu que você era bom nisso? Você foi um agente ali. Aí depois do Uber você foi pro banco. Você não tinha cliente no Uber? Estudou, fez concurso pro banco. Caralho, que top, irmão. Isso aí prova. Tem quantos amigos engenheiros que trabalham como engenheiro? Pouquinhos. A galera tá aí voando, procurando emprego, enganando os outros. Esse tipo de coisa que a gente faz. Contando piada, entendeu? Cada um engana como pode. Obrigado, irmão. Obrigado. Quem mais aí de algum lugar? De longe, longe. Tocantins. Caralho, é, pegou pesado. E o cara tá na última cadeira. Ele tá mesmo longe. Tocantins, meu truta. É nóis. Não, eu sou de outro lugar. Sou de Vitória, Espírito Santo. Vem me botar em Tocantins, não. Aí eu tenho gente de Vitória também. Os quatro, é o que tem lá na cidade. Caralho, toca. Você faz o que lá? Empresário, meu irmão. Hã? Empresário. Empresário? É. De quê? Vendo bateria de carro. Você vende bateria. Que empresário que você faz? Vendo bateria. Você é vendedor, filho da puta. Sabe o que que empresário faz? Vendedor de bateria. Você tem uma empresa de bateria? Distribuidora. Aí, caralho. É, não, se você paga os impostos da empresa, você é empresário, tá certo. Vende bateria de carro? E de moto. E de moto. Não, agora mudou de patamar. Agora, meu amigo. Não é carteira B, é A e B que ele vende. Que toque. Como é que você descobriu que você era bom em vender bateria de carro? Como é que eu descobri? É a última oportunidade aí, irmão. Tentei tantas coisas aí na vida. Ah, você foi tentando. O que você já tentou? Porque eu também já fiz de tudo. Eu vou descobrir essas coisas. Qual a parada merda que você já fez? Uma merda, uma parada merda que você considera. Fiz engenharia até o quinto. Não, teu cu, para. Juro, juro, juro. O cara vende bateria e falou, fala uma parada merda. Fiz engenharia. A gente é muito humilhado, pô. A gente que fez engenharia. Que isso, cara. Eu sei o que você passou, irmão. Qual é o nome? Nós vamos vender umas três baterias. Alguém que tá precisando de bateria? A gente precisa ajudar. Alguém que tá precisando abrir uma conta Prime? O que nós fazemos? Precisa ajudar esse pessoal da engenharia. Eles não tão bem psicologicamente. Dá pra ver. Ele falou, já tentei de tudo. Várias coisas ruins. Fala uma ruim. Engenharia. Cara, engenharia de quê? Civil. Civil, boa. Tom, e aí vai vender bateria. É muito a ver. E aí você mora lá em Tocan? Moro lá. Qual cidade? Paraíso. Paraíso, não conheço. Perguntei, eu só conheço Palmas mesmo. Perguntei, mas pra tentar ser brother. E é bom lá? Parece mesmo? É bom. Paraíso, parece? Paraíso, parece. Mais ou menos? O último cara que levou as baterias pra mim lá na fábrica, o último cara que levou do caminhão, disse que lá parece mais que o inferno, mas aí, que boa. Que isso, cara. Ele falou que o último cara que levou de caminhão deve ser bateria que ele tá falando. Falou uma história que ninguém sabe do assunto. Ele já falou que parece... Eu tenho uma história boa com o Palmas, eu já contei isso aí em algum lugar, eu vou contar a história rapidão antes de começar o show e eu já vou explicar por que eu tô aqui. Uma vez, eu tava num show, Henrique e Juliano, tava num show e a gente conversava por WhatsApp. Conversava, ah, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí ele falou, irmão, eu falei, vamos no teu show hoje, aqui em São Paulo, vamos no teu show. Aí ele falou, pô, vamos? Falei, vamos? Então vamos, vamos. Falei, então vamos, então. Aí ele falou, então vamos. Aí eu falei, eu vou, ele falou, eu duvido, eu vou. Aí eu falei, vocês vão? Ele falou, eu vou. Eu falei, eu vou também. Fui. Aí eu tô lá, camarote era liberado, whisky liberado, tava bebendo bastante, já tava mal. Aí ele falou, cadê, cadê, cadê? Aí eu falei, tô aqui, você? Ele falou, tô aqui no camarim, vem aqui. Eu falei, não, tô bebendo já, vou fazer o quê? Vai aí, vocês, vem aqui vocês. Ele, não, pô, vem aqui, vem aqui, pra gente dar um abraço. Eu falei, tá bom, onde é? Aí eu me buscou, o cara lá, fui lá no camarim do Henrique Juliano. Aí eles, pô, tudo bom, bebe aí. Eu falei, já tô bêbado. Ele, não, bebe aí, tá, não sei o quê. Eu falei, vambora. Ele falou, o que você vai fazer depois daqui? Eu falei, vai entrar outra banda, né? Vocês saem, eu vambora, eu fico. Vai entrar outra banda. Eles, não, aí, bora fazer um churrasco lá em casa. Aí eu falei, abriu um parênteses na minha mente, eu falei, vai ser uma putaria do caralho um churrasco na casa do Henrique Juliano? Se não tiver medo de 10 putas, não vale a pena. Vai ser uma loucura esse churrasco. Eu falei, vamos, posso levar umas mulheres? Ele falou, pode. Eu falei, não, eu ainda vou levar umas mulheres pro churrasco. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, acabar o show, você volta pra cá. Eu falei, então começa rápido. Começou o show e eles falaram, alô, Renato Albani. Eu falei, alô, Henrique Juliano. Pessoal, depois vai ter um churrasco lá na casa deles, lá só pra convidados, beleza? Chamei duas meninas, falei, acabou, não sei o quê. Cara, a última música, eles falaram, Renato Albani, acabou, hein? Eu falei, gente, por favor, churrasco aí, o pessoal, a gente vai com eles, sabe como é? Vou ficar atrasando os caras, né? Chegamos lá, eles vão embora. Eu falei, leva lá um cooler pra gente já ir bebendo na van. Eu falei, isso, vão levando. Enchi o cooler deles, eu fiquei no camarim. Falei, gente, com licença, com licença. Pegando as coisas do camarim, enchi o cooler, fui na van, eu e as meninas. E aí, eu falei, bota um som aí. Eles, não, não, sem som. Falei, os caras vão dar descansadinhos até chegar em casa, 10 minutos, né? E a van não chegava, né? Uma hora de van, eu falei, pô, vocês moram longe, hein? Aí eles começaram a rir um pouco. Eu falei, por que vocês estão rindo? Eles, não, 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 não. A van parou no hangar em Jundiaí. Eles moram em Palmas. Eu juro pela minha vida essa história. Só como é que eu voltava de Jundiaí? Eles falavam, tem que ir pra Palmas. As moleque que eu botei na van falaram, é sério? Eu falei, eu também tô descobrindo agora. Entramos no avião. Eu falei, Deus proteja a gente. O piloto é o Juliano da banda. O cantor, eu falei, meu Deus, o cantor vai pilotar, o outro cantor dança. O que vai acontecer aqui agora? Olha, vai ser uma putaria. A festa é no avião, eu pensei. Porque ele não vai decolar com isso. É só cenográfico. Eu falei, não é possível. O piloto é o cara que canta. Aí que mora o perigo. É esse cara. É esse cara que pilota. Quando ele levantou, eu falei, Deus do céu. Eu falei, e agora? Nós estamos indo pra Palmas. Eu falei, é rapidão? Ele falou, ah, duas horas e meia. Eu falei, não. Olha, eu vou ficar sóbrio, caralho. O outro cantor cobriu a cara. Eu falei, não, lá vai ter um monte de puta esperando nós, se Deus quiser. Não, tem que valer muito a pena. Chegamos lá, pousou. Pousou no quintal. Aqui, ó. Pousa no quintal de casa, tá? O avião dele, jato. Quando ele pousou, tinha outro jato. Um menor. Aí eu falei, vocês têm dois jatos? Ele falou, pô, um é pra ir fazer show, outro é pra ir pescar, né? Eu falei, nem vara de pescar eu tenho. Olha a diferença. Não é pra eu estar aqui. Não é pra eu estar aqui. Aí eu acordando as meninas, ó. Bora, agora a putaria vai comer som. Levanta. Tá, levanta. Chegaram, cadam, nada acontecendo. Eu falei, o pessoal vai chegar, que hora? Aí eles já sonhando, já. Falei, que hora? Eles, não, de a pouquinho. Acenderam um cigarro e eu e o sonho. Falei, que hora vai ter uma bebidinha? Eles falaram, rapaz, mais tarde. Eu falei, não, gente. Aí começou a acordar. Eles moram tudo na mesma casa. Mãe deles, pai, esposa com fio de colo. E eu e duas mulheres saem aqui, lá. Eu juro, essa história é muito real. Eu nunca contei show. Falei, o que que tava vendo aqui? Eu falei, e o churrasco? Ele, não, daqui a pouco nós vamos assar uma carne aí. Aí eu, mas não vai ter festa, não? Ele disse, não, pô. É mais pra nossa família mesmo. Falei, o que que eu trouxe essas mulheres, cara? Vocês deixaram? Falei, achei que eram suas amigas. Eu trouxe pra vocês, cara. Aí passa a esposa dele. Uma criança. Eu cheguei em Palmas, oito horas da manhã, nove e meia, menina, eu quero ir embora. Eu falei, eu também, mas vou fazer o quê? Aí eu falei, e aí, pessoal, quando é que nós vamos embora? Isso era sábado. Ele falou, não, segunda nós vamos pra São Paulo, a gente te leva. Eu falei, não. Falei, que isso, cara? Ele falou, não, achei que você soube. Aí eu falei, você tem que explicar. Como é que eu vou passar doidinha na casa dos caras que eu não conheço? E levo duas moleques sem calcinha, que eu saio aqui. Falei, tem que pegar uma calcinha pra essas meninas aí, pelo menos. Eu cheguei em Palmas, oito horas, dez horas, eu tava no aeroporto de Palmas, só eu e as meninas pra pegar voo comercial e voltar pra casa. Bloquei-se, nunca mais ouvi uma música deles.